Olá, hoje você vai aprender a como criar uma fatura a partir de uma tarefa no aplicativo. Vamos lá, seleciono a tarefa, o alvo já me dá como opção gerar fatura, clico sobre a opção verde, aqui você já consegue visualizar que o alvo trouxe algumas informações para nós, como por exemplo o CNPJ do cliente, a aba de valores e logo abaixo de valores é necessário definir a forma de pagamento. Vou selecionar a opção, para este exemplo será a forma de pagamento boleto, o alvo Bank. Logo abaixo de forma de pagamento é necessário definir a condição de pagamento, para este exemplo será em 3 vezes. Olha que legal, o alvo já gerou os recebimentos para nós e logo abaixo o valor total da fatura, que neste caso é 580. Logo abaixo de valor da fatura existe a aba de anexos, onde eu consigo anexar um comprovante e logo abaixo de anexos um campo de observação, essa observação sai na sua fatura. Entretanto a nota interna não, a nota interna é somente para vocês, o cliente não visualiza. Logo abaixo de nota interna o rodapé, que vai sair na sua fatura também. Clico em salvar no canto inferior direito, fatura salva com sucesso. Caso você queira visualizar essa fatura, é só clicar sobre a opção visualizar fatura. O alvo já me mostra que existem duas relacionadas a essa tarefa, eu posso selecionar uma delas e já consigo visualizar. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!